Bem-vindo ao canal Escatológico. Quando você estuda a Bíblia, esse estudo ensina a você que a Bíblia possui uma coerência. Então, a Bíblia possui uma coerência tanto externa quanto interna. A coerência externa decorre de que muitos ou quase todos ou todos, pelo menos a maioria dos eventos que ela narra, são comprovados mediante a ciência verdadeira. A arqueologia verdadeira procura resquícios das civilizações mencionadas na Bíblia, dos povos, das línguas, dos eventos. E nós sabemos que existem muitos estudiosos que já comprovaram diversos fatos narrados na Bíblia. Estudiosos arqueólogos, certo? E já comprovaram diversos costumes, locais, povos, línguas, que são aqui enumeradas nas escrituras. Ou enumerados nas escrituras. E a Bíblia tem também a coerência interna. E essa coerência, pessoal, depende, em grande parte, que nós vislumbremos, em primeiro lugar, a existência da coerência da cosmologia bíblica. É impossível você que é cristão, ou se diz cristão, crente na Bíblia, não esses boboca aí, sabe, que fala aí, ó, eu acredito na Bíblia e tal, mas ele coloca, na verdade, a ciência, a falsa ciência, como uma coisa muito mais importante do que a Bíblia. Porque, primeiro, tem aqueles crentes, né, que eles falam assim, ah, a Bíblia, ela é cientificamente correta. E aí o sujeito tenta conciliar a narrativa a respeito do formato da Terra, a respeito da criação, que se encontra na Bíblia com a narrativa da falsa ciência. A falsa ciência afirma que nós viemos de um Big Bang. Aliás, foi até mesmo um padreco, né, um padreco romanista, um tal de George Lemaitre, jesuíta, é claro, que inventou essa historinha. Aliás, ele popularizou, tá, na verdade, ele copiou de outra pessoa, essa historinha de Big Bang, tá. Então, ele popularizou essa ideia de que o mundo, de que o universo começou com o Big Bang, a grande explosão. Então, uma explosão que cria alguma coisa, tá. Nós sabemos que tudo veio a existir por causa da palavra de Deus. Deus falou e tudo foi criado. Veremos, portanto, a importância da coerência da cosmologia bíblica, no que toca a uma passagem. Vou aqui usar um exemplo de uma passagem da Escritura, que se encontra em Gênesis, e veja só a coerência, tá. Eu vou ler aqui, ó, em Gênesis capítulo 1, diz que Deus criou os céus e a Terra. A Terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse, haja luz e houve luz. Aí ele vai falando, né, aí ele cria o firmamento, haja um firmamento no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou águas de águas. Aí Deus diz assim, vejam só, no quarto dia, tá. E disse Deus, haja luzes no firmamento. Essas luzes nós conhecemos como estrelas. Haja luzes no firmamento. Haja luzes no firmamento do céu para separar o dia da noite, e que sejam por sinais, para estações e para dias e anos. Portanto, essas luzes, né, portanto, essas luzes, elas têm um propósito, colocadas por Deus no firmamento com um determinado propósito. Não é assim, na loucura, não, que nesses caras acreditam, veio tudo do acaso. Aquilo que veio do acaso cumpre sua função. Como assim? Não faz sentido isso, tá. É só a pessoa parar um pouquinho e raciocinar. O raciocínio que você tem, meu amigo, veio de Deus. Deus é um ser racional. A razão, ela vem de Deus. Você não conseguiria concatenar fatos, analisar dados, se você não tivesse um computador na sua cabeça, um hardware, ok? Para poder fazer isso. Mas o problema, sabe o que é? Não é o seu hardware. É o software pelo qual você foi programado. Eles programaram a tua cabeça. Para acreditar, por exemplo, nisso aqui. Agora você está tão cego que apenas o poder de Deus, do céu, através do Espírito Santo, pode quebrar essa hipnose que colocaram na tua mente. E você acha que é possível conciliar essa palhaçada aqui com a palavra de Deus. O buraco negro, a relatividade, todas essas maquinações humanas. e quiçá que vem do próprio Satã, através das escrituras védicas. Pesquisem que essa ciência, essa ciência, falsa ciência da astronomia moderna, principalmente, essa falsa física também, da relatividade, bombas atômicas, isso tudo tem um fundo religioso e que tem origem nas escrituras védicas, os vedas. Leia o Bhagavad Gita, que você vai compreender. Agora, perigo é você acreditar, perigo é você acreditar, porque Deus disse que ele vai enviar a operação do erro para aqueles que não querem acreditar na verdade. E ele continua, e que eles, e que essas luzes sejam por luzes no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. Sobre a terra. Luz sobre a terra. A terra é o motivo, porque na terra Deus colocou o homem. A criação, então, está resumida aqui. A terra. É na terra. Para a terra. Colocou os luminares no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes. A luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra. E para governar sobre o dia e sobre a noite. E para separar a luz das trevas. E Deus viu que isto era bom. E aí, o demônio ficou com inveja. Então, não, eu vou criar uma criação alternativa. mas tem que ser algo virtual, né? Porque ele não consegue criar nada. Só consegue destruir. Aí criou essa aqui, ó. Essa coisa alternativa. Aí colocou lá na cabeça dos Boloids. E o pior é cristão Boloid, tá? Tem sites aí que você vê. Os caras acreditam nisso, gente. Os caras estão acreditando em cientistas. Os profetas dos caras são cientistas. Eles não creem mais em Daniel, Ezequiel, Zacarias, Obadias, Ageu, Joel. Eles não creem mais. Eles não creem mais no próprio Senhor Jesus Cristo. Porque ele também foi e é profeta, né? É profeta. Porque o Apocalipse foi revelado por Deus para Jesus. Jesus Cristo acumula a função de profeta, sacerdote e rei. Então nós vimos aqui que Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas. não tem nenhum momento aqui Deus falando a respeito de planetas, tá? Planetas. Planetas são estrelas errantes. São estrelas. São estrelas errantes, planetas. Não passam de estrelas. Não existe lá em Marte terreno. Você não pode vender um terreno em Marte ou terreno na Lua. A Lua é um luminar, uma lâmpada. Sabe o que é luminar? Lâmpada. O Sol é uma lâmpada. As estrelas são lâmpadas. As estrelas também são lâmpadas. Sejam elas fixas, sejam elas errantes. Elas estão fixas no firmamento. Tá? E essa é a cosmologia bíblica. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o tema da coerência que é necessária existir essa é necessário existir essa coerência para você compreender a palavra. Então nós vamos lá agora na história de Joseta. José Gênesis 37. 37 é de 37 a 50 está aqui. E fala assim Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro na terra de Canaã. Aí vai falando Dora, Israel amava José mais do que a todos seus filhos porque ele era o filho da sua velhice e ele lhe fez uma túnica de muitas cores. E é interessante isso, tá pessoal? O filho da velhice, ele era o rebento mais novo. e eu imagino por exemplo eu tenho netos e a gente fica feliz vendo netos crianças quando você é velho você consegue ver a renovação da vida através de um infante um bebê através de um filho seu ou de uma filha portanto ele tinha essa alegria em agradar ao máximo o filho da sua velhice que era José e José sonhou um sonho a bíblia já vai falando o que que acontecia ele sonhou eis que estávamos amarrando feixes no campo e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé ele começou a contar o sonho e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe aí o pessoal ficou deverias tu reinar sobre nós ou deverias ter domínio sobre nós então José é um tipo de Cristo aí fala assim eis que eu sonhei mais um sonho e eis que o sol e a lua e onze estrelas faziam reverência a mim e onde é que está aqui falando em planeta Deus limitou a sua criação tá no que diz respeito aos corpos celestes ele limitou a sua criação ao sol a lua e as estrelas onde é que está aí planeta 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 são as estrelas errantes vamos agora vamos lá para o livro de Judas livro de Judas aí a pessoa fica falando não isso aí é tudo alegoria é alegórico é poético é isso é a preguiça mental aliada ao a hipnose é a preguiça mental aliada a hipnose letal que leva o sujeito a deixar que cientistas pensem por ele até no que diz respeito a interpretação bíblica um absurdo é isso aí que é apostasia tá pessoal apostasia da cristandade atual e aí eles ficam aí batendo palmas para esses caras aí ah outra coisa teve um cara aí agora teve um pastor aí agora que criou a bíblia científica engraçado eu acho que eu vou cobrar royalties dele porque eu fiz um um vídeo aqui no canal tem um tempo e eu sugeri poxa só falta criar a bíblia científica porque esse bando de bobo está acreditando mais na falsa ciência na falsa astronomia na NASA nos atornautas do que na bíblia então o cara viu ele viu que existe esse nicho as pessoas são tolas não querem crer na bíblia do modo literal a descrição das coisas como Deus fez elas querem isso elas querem dar ouvidos a bobagem como diz aí é uma profecia ele está certo entre aspas porque ele está cumprindo a profecia diz que as pessoas iam sentir como chão no ouvido e correr atrás de heresias e essa religião cientificista é uma das grandes heresias e ela entra numa boa dentro das igrejas porque porque é considerado como ciência ah é um conhecimento maravilhoso eu sou tão inteligente eu creio na bola nos seus 14 movimentos fala aqui estes são manchas em vossas festas de caridade quando festejam convosco alimentando-se sem temor eles são nuvens sem água levadas pelos ventos árvores cujos frutos secam infrutíferas duas vezes mortas desarraigadas ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre o que a bíblia diz? o que a bíblia diz? que para as estrelas errantes os planetas tá? está reservado o negrume das trevas para sempre agora vou mostrar esse texto que está em Judas 13 capítulo 1 só tem um capítulo você pode fazer referência a Judas por exemplo Judas 13 aí você sabe que é o versículo 13 porque só tem um capítulo mas aqui eles colocaram Judas 1 13 certo? na bíblia você vai encontrar Judas 1 é o único capítulo capítulo único então diz aqui Judas 13 vejam só como é no grego tá pessoal? olha aí Rialton as esquinas asteris planetai estrelas errantes estão vendo aqui? asteris planetai estrelas errantes então os errantes os planetas eles são errantes porque são estrelas errantes está aqui está na bíblia estou mostrando para vocês na bíblia são estrelas são estrelas os planetas são estrelas Mercúrio é uma estrela Marte é uma estrela Saturno Urano Plutão que eles dizem que não é mais planeta não continua sendo planeta meu amigo porque é uma estrela errante então esses bobões esses abestalhados globoloides eles acreditam que Marte é um lugar que você pode colonizar eles acreditam que é possível ir à lua pisar na lua que é uma lâmpada vai se queimar lá aí inventaram a historinha que os carinhas vestidos de pijama de nylon foram até lá e o gado acreditou os hipnotizados gente vocês tem que se libertar isso aí é uma cadeia mental que eles criaram pra você e você quando pensa na criação é a maioria dos cristãos pensa nisso as galáxias distantes né gente por favor né por favor sejam corajosos tá pra enfrentar esse tipo de coisa é porque vocês tem medo de chegar lá na escola ou na faculdade né ó a terra não é um globo aí vão vir da tua cara mas tu é covarde né os covardes não vão entrar no céu covardes né néscios loucos né a bíblia diz que esse tipo de gente é louca maluca certo néscios néscios então é isso tá tá aí bem claro o que que é planeta no grego e a bíblia fala também sobre esses sujeitos esses cientistas que propagam essa religião cientificista essa bobagem aí tá olha aqui vejam aí estes são os murmuradores os queixosos que andam segundo seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes eu vou destruir este modelo não eu quero ver agora vocês provarem o seu deus né e outras mais só vocês pesquisarem aí na internet tá tá aqui ó admirando as pessoas por causa de alguma vantagem hum vou ler de novo estes são os murmuradores e os queixosos que andam segundo seus desejos carnais e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes admirando as pessoas por causa de alguma vantagem porém amados lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos de nosso senhor jesus cristo e como vos diziam haveria escarnecedores nos últimos tempos que andariam segundo as suas ímpias concupiscências sendo estes os que se separam a si mesmos os sensuais que não tem o espírito agora vejam só a coerência da cosmologia bíblica tá nas palavras do próprio senhor jesus cristo vamos ver aqui a coerência da cosmologia bíblica nas palavras do senhor jesus se encontra em mateus 24 quando ele fala da grande tribulação tá nessa bíblia aqui as palavras de jesus estão em vermelho então com certeza são importantes tá bom ele fala assim imediatamente após a tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará sua luz olha aqui jesus falando sobre o sol sobre a lua e também ele fala sobre as estrelas tá então jesus sabia que a cosmologia bíblica no que diz respeito aos luminares compreende apenas o sol a lua e as estrelas e as estrelas errantes nós vimos em judas o que acontece com elas então ele diz imediatamente após a tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados as estrelas caindo do céu os poderes do céu que poderes são esses são as estrelas errantes para as quais está reservado negrume tá tá aqui tem outra versão falar as virtudes do céu pode ser mesmo o próprio firmamento se desfazendo se enrolando como pergaminho está escrito na bíblia e vou ler de novo imediatamente após a tribulação daqueles dias escurecerá o sol e a lua não dará sua luz a sua luz ó pessoal aqui está no genitivo tá a lua tem luz própria segundo o texto bíblico não me importa se alguém fala que não tem se vem com outras teorias a bíblia fala que ela tem luz própria pra mim é ponto final acabou tá e é por isso que eu não acredito também nessa nessas terras além da borda o povo inventa um monte de coisa e ai que tem um mapa da terra na lua é porque a lua ela é testemunha no céu mas a bíblia não fala isso tá que tem coisas além da borda fala do negrume em Jó fala que existe é além da borda é tudo escuro tudo escuro é tudo escuro as regiões da escuridão as regiões da escuridão então Jesus estava errado vejam só a coerência da cosmologia bíblica na fala de Jesus e ele diz o que ele diz aqui as estrelas cairão do céu eu fico imaginando gente é por isso que esses caras vivem falando esses cristãos boloides esse pessoal que tem esse pessoal que tem canal que é cristão que não crê na bíblia eles crêem na ciência aí os caras falam não são meteoros aí você vê eles colocam um globo girando são meteoros que vão cair na terra são cometas asteroides os mesmos asteroides que destruíram os dinossauros é ridículo gente é ridículo e a respeito dos dinossauros vou deixar no card um vídeo que falamos sobre isso sobre dinossauros mas vejam só está acontecendo aquele conflito lá em Gaza e nós vimos que o exército de Israel desbaratou muitos grupos que eles se escondiam dentro de túneis e vejam só quantos túneis profundos não é e longos e grandes e na construção de tais túneis ninguém ouviu falar que foram encontrados fósseis de dinossauro alguém vê aí nas construções do dia a dia nas cidades modernas os caras escavando osso de dinossauro a população de dinossauros devia ser muito pequenininha deve ser uns dez dinossauros é quando veio lá aquele dito asteroide que destruiu tudo essa grande mentira não é mas enfim o povo quer acreditar na mentira agora vamos ver aqui estrelas eu vou digitar aqui estrelas vamos lá no google imagens está aqui olha aí olha o tamanho das estrelas estrela gigante vermelha super gigante nebulosa aí a estrela vai cair na terra as estrelas cairão do céu imagina uma estrela dessas gigantesca caindo na terra só precisa cair uma aí acaba tudo só precisa cair uma estrela nessa bolota aqui então cristão bolóide tenta aí conciliar tenta conciliar tá a sua incoerência na crença da falsa ciência com a coerência bíblica ok e outra coisa a coerência externa da bíblia com relação a cosmologia bíblica simplesmente decorre dos nossos sentidos simplesmente isso porque os meus sentidos mostram que o oceano o oceano é plano o horizonte é reto não existe curva eles tentam curvar o horizonte com a câmera olho de peixe e curva o horizonte assim e também assim ele virou uma pista de skate certo então a coisa é tão interessante a coisa é tão gritante a verdade de que o horizonte é reto que os caras tiveram que inventar uma lente de olho de peixe uma gopro para poder fazer os seus sentidos serem confundidos para confundirem os seus sentidos agora eu vou mostrar agora eu vou mostrar para vocês algo bem simples então vamos raciocinar aqui rapidinho nesse vídeo aqui vamos raciocinar rapidinho vamos aqui vejam só eu e você também né eu vejo o horizonte reto primeiro ponto o segundo ponto é eu não sinto a terra girar ou se mover de qualquer modo eu vejo o sol e a lua do mesmo tamanho eu vejo o sol e a lua eu vejo o sol iluminando localmente eu vejo o sol eu vejo a lua iluminando localmente eu vejo ambos perto de nós perto de nós eu vejo o sol eu vejo o sol eu vejo o sol tudo para o centro da terra bom pessoal então nós vemos o horizonte reto eles dizem tá eles na verdade eles dizem que por causa da curvatura eles dizem que existe curvatura eu não sinto a corrigar ou se mover de qualquer modo eles dizem que a terra gira e eu vejo o sol e a lua do mesmo tamanho e eles dizem que o sol é maior do que a lua e também maior do que a terra eu vejo o sol iluminando localmente eles dizem que o sol ilumina eles dizem que o sol é uma fonte de luz distante muito distante eu vejo a lua iluminando localmente eles dizem que ela que é uma fonte de luz uma fonte de luz distante eu vejo ambos perto de nós a mesma coisa eles dizem que estão muito distante eu observo que pássaros, mosquitos, balões sobem tranquilamente aos céus apesar da lorota da gravidade que teria que puxar tudo para o centro da terra eles dizem que para um foguete escapar da gravidade é preciso muito poder explosivo muito poder de combustão de combustão eles dizem eles dizem que para um foguete escapar da gravidade é preciso muito poder de combustão mas os balões atmosféricos sobem facilmente bom pessoal então é isso eles dizem então eles tem que provar tá porque a nossa percepção todos os dias é que o horizonte é reto que a terra não gira que o sol e a lua são do mesmo tamanho que eles iluminam localmente que eles não estão distantes que passas, mosquitos, balões eles não são afetados por essa força que eles dizem que existe que atrai tudo para o centro da terra a terra esférica deles então é o seguinte eles dizem eles dizem mas eles não provam eles dizem também que que os oceanos estão encurvados sobre uma bola gigantesca mas eles não conseguem provar isso mediante um experimento sequer e uma coisa que a gente aprende o ônus da prova cabe a quem alega o fato que destoa da realidade tá então você tem uma realidade nós temos uma determinada realidade digamos digamos aí se você é um detetive tá ocorre um fato que destoa da realidade um homicídio tá agora quem perpetrou aquele homicídio quer dizer esse fato que destoa da realidade que todos devem seguir a sua vida e morrer de forma natural então há algo que interrompeu a vida de alguém é um algo externo causado por um evento e esse evento causado por um determinado elemento pode ser até um elemento natural tá caiu um raio na cabeça do cara puf foi a natureza podemos dizer assim que matou o sujeito não foi uma pessoa mas o ônus da prova cabe a quem alegre o ônus da prova cabe a quem alegre olha só né caiu um raio esse cara morreu por causa de um raio ah então a gente tem que fazer o seguinte fazer uma perícia eu tenho que provar que aquilo ocorreu então eles dizem que tudo tudo que essa ciência maluca desses caras diz vai contra fatos reais que ocorrem dentro da realidade tudo que eles afirmam destoa da realidade você aí está sentindo agora a terra girar será que nós não sentiríamos a terra girar nós temos sentidos porque a terra é muito grande não meu amigo isso não é realmente é uma desculpa esfarrapada tá bom porque quanto mais massa ela é muito gigante quanto mais massa mais gravidade então ninguém realmente conseguiria nem voar em um avião certo qual seria o tamanho do avião para poder voar decorrente da massa dessa bola de maluco que vocês inventaram essa gravidade essa deusa ridícula tá então ônus da prova cabe a quem alega o fato que destoa da realidade então meu amigo tá eu fico com a bíblia e a palavra eu fico com a palavra de Deus a bíblia tá e com a coerência da cosmologia bíblica certo e vou deixar aqui para você que é um um crente na palavra de Deus de verdade vou deixar aqui vou deixar aqui vou deixar aqui um versículo da epístola de Judas são dois versículos versículos 24 e 25 de Judas ora aquele que é poderoso para impedir-vos de cair para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória a glória de Deus a glória de Deus é maior do que a criação tá com abundante alegria ao único Deus sábio nosso salvador seja glória e majestade domínio e poder agora e para sempre amém e aí a glória a glória a glória